Ele é de André Marraquim, Itabeira, Pernambuco, pessoal. Parece que acontece aqui todas as quarta-feiras. Hoje é dia 9 de outubro de 2024. Vamos lá pra vocês mais uma pesquisa, beleza? Se você não for inscrito, se inscreva, deixe seu joinha, curta e compartilhe pra fortalecer aí o nosso trabalho. Acompanha a gente aí na página do Facebook lá, tá? Pedro Henrique, beleza? Nas outras redes sociais aí, Pedro Floresta. Cuida! Vamos saber aqui, informar pra vocês aqui os preços das criações do Caprino de Ouvim, beleza? E também vai ter o vídeo dos suínos aí pra vocês aí, beleza? Aqui tem esses patas aí, pessoal. Dois machos e uma firma aqui. Pôs três aqui, R$400. R$400 o rapaz tá pedindo. É bonito. Aqui é do nosso amigo, tá? E aí, Cássio, tá bom? É um burrico bom. Burrico bom aí. Quanto é esse burrico, Cássio? R$250. R$250 aqui, pessoal. Eu vou ver com o nosso amigo Cássio. Esse é o TT também? É só esse ali. E lá? Qual é? Dois, dois machos também? É. Quanto os dois? R$400. R$400. R$400,00. R$400,00. R$400,00 aqui, pessoal. Os três aqui, ó. Olha isso. R$400,00 aqui. Do nosso amigo Cássio, né? É isso aí. Cássio, valeu, obrigado. É isso aí, nego. É. Olha aí. O burrico bom aí pra reprodutora, pessoal. Olha. Bem novinho, né, nego? Bem novinho. Cássio só tinha seis meses. O burrico bom, viu, pessoal? Olha aí. Tá pedindo quanto, Digg? Lindo R$850,00. R$850,00 aqui, pessoal. Não preciso vender ainda. Olha aí. R$850,00 aí do nosso amigo Digg. Bom animais, né? Tá com mais criação, nego? Tá com ele mesmo? Só ele mesmo. Quer deixar contato, não? É 879-96-786-513. Isso aí. Coloca com o nosso amigo Digg. Valeu, Digg. E tá pedindo. Quem é interessado ainda no burrico aí, pessoal, vai lá com o nosso amigo Digg. Cuide. Bem mansinho, ó. Cuide, né, Jal? Um reprodutor. Pra quem quer um reprodutor aí, pessoal? Pra quem parei, não. Isso aí. Olha aí. Esse é bem novinho. Tem quantos meses já? Tem três. Olha aí. Bem novinho. Três meses. Olha o tamanho. Bonito, né, pessoal? Ó. R$1.600. Olha aí, né? Tá pedindo quanto, né? R$1.700. R$1.700. Três meses, pessoal. De idade. Olha aí. Pai registrado, mãe registrado. R$1.700,00 aí. Pai e mãe registrado aí, mano. Se o cara quiser fazer o resto dele, faz também, não? Não faz, porque chega todo o dia, chega documento para pagar, papel para pagar. Mas agora é muito mais, viu, pessoal? Ué. É, é bom de verdade. Roderick lá, de Boico lá, disse que nenhum deles mais está registrado. Quem quiser que não existe, que eles estão pagando mais documento, pagando mais papel do que... E contato quer deixar, Len? Quer deixar contato, não? Ou só na firme? R$9.800,00, 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 R$9.800,00. 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 Isso aí. Pessoal, tem que ser interessado no Boico. É, eu vou contar com o Cristóvão. Pessoal, tem que ser interessado aí no Boico para reprotuar aí, ó. Esse é bem novinho, viu? A gente ainda tem mais seis lá. Tem mais seis aí, né? Mais seis. Olha, pessoal, tem que ser interessado aí, ó. Entra em contato aí, pessoal. Valeu, obrigado. Tem contato dele aí também, Cristóvão? Vai lá aqui, tá bom mesmo. Primeira. É a potência aí, viu? Diz aí, Cristóvão, teu contato aí. 98, 10, 50, 26. 8,87, não é isso? 8,87. Olha aí. Não tem mais lá, não. Tem mais. Acaba que você vai colocar aqui, ó. É, pro doido, tem mais lá, viu, pessoal? Tem. Tem aqui no... Tem esse documento, tem com documento. Tem com documento também. Olha aí. Na moda. Valeu, obrigado. Obrigado. Aqui é três ovelhas não na boa, viu? Olha aí, ó. Três ovelhas não na boa aqui. E aí, já perguntou o preço aqui. R$1,600,00. 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 Os cabritos de raça aqui no boa. R$2,500,00. É, R$2,500,00. Olha aí, pessoal. Bom dia, tudo bom? Olha aí, pessoal. Meu líder, bem mansinho, tá vendo? R$2,000,00. R$2,000,00. Olha aí, que me é boa. Qual a raça mesmo dela é? É a tocha, pessoal. Olha aí, que me é bonita. R$2,000,00. R$2,000,00. R$1,000,00. 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 R$1,000,00 aqui nas duas, viu, pessoal? R$1,000,00. E essa criação toda, gente? Qual o preço? É dela também? É, R$1,000,00 também. R$1,000,00 também. Olha, pessoal. R$1,000,00 ali os dois, viu? R$1,000,00 ali os dois. R$1,000,00 as duas aqui, viu? Obrigado, viu? Valeu. Valeu. Vamos cuidar aqui, pessoal. Ô, Paulinha, essa cabra aqui braba. Qual o preço? Conseguiu. R$1,000,00. R$1,000,00 aqui pessoal. R$1,000,00. 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 Faz 3 litros de leite. Olha, eu tava apartado. Tá apartado, pessoal. Vai? na base de 3 litros de leite, acaba tratando bem direitinho olha aí, é isso aí, Paulinho, olha aí, obrigado e já já aqui viu, olha escabritada boa, olha como é escabritada gente boa 78 até aqui pessoal, e os burricos 7,750, 7,750 os burricos e 188 até aqui os cabros e meira, valeu meu amigo, obrigado como é na vida aqui pessoal o pai a gente tá indo nas redes sociais vai ver o Zé, tu é suvelha? é é como aqui? essas 5 ali é 1.300 e essas daqui é pra vender essa daqui eu comprei pra levar essa daqui vai levar? é? você vai levar, acho 5 lá pessoal 1.300 1.300 aí sim beleza? essa aqui é filha, essa aqui? é é isso aí deixa aí valeu Zé, obrigado viu mudei meu patrão, tudo bom? e aí? qual o preço aí amigo? na balança 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 é isso aí meu amigo, valeu, obrigado viu e aí olha aí pessoal olha aí pessoal 5 são marranhos né? é só essa aqui é o velho né? essa aqui é um velhinho já os outros é tudo é marranzinho pessoal olha aí a como aí? a 300 a 300 uma pela outra 300 reais é isso aí contato só na feira mesmo valeu, obrigado a gente a gente vai falar aqui do patrocínio logo em seguida aqui a gente continua a pesquisa pra você, beleza? outro abraço para o homem da moto do PESC, Figuero e Silva do Doutro Vogações a gente aí tá com o apoio da Tônica Autopeça Tônica Autopeça trabalha com peça nacional importada lataria, acessórios, faróis, lanterna trabalha com a troca de óleo do seu carro com outro preço e qualidade número 261 centímetro da Engazeira Pernambuco faça uma visita, então ligue pra fazer seu orçamento sem compromisso Tônica Autopeça melhor preço da região, viu? passa lá e confere também estamos com o apoio da Aina Rações Aina que é a empresa que vem se destacando aí no ramo de nutrição animal preço de ração com outro preço e qualidade você vai encontrar na Aina com o nosso amigo Jair lá você vai encontrar aí todo tipo de ração para seu animal com outro preço e qualidade, beleza? a pessoa de ração é na Aina também estamos com o apoio da Pisma Posto, viu pessoal? lembrando que a Pisma Posto aí faz marcação de posto e perfuração de posto e a marcação de posto aí faz com o aparelho geofísico com esse aparelho aí os técnicos da Pisma faz uma espécie de rauxídeo sub-sol da sua propriedade e vão identificar aí o ponto com maior probabilidade de ter água e também a profundidade que a perfuração deve atingir para de dar tiro no escuro aí escuro o serviço especializado vai aumentar a chance de sucesso na perfuração do seu posto tem contato com a Pisma pelo número 839-9866-1313 e quem for inscrito aí no canal Pito Flores vai garantir o desconto especial nesse serviço Prisma Posto, lá de Campina Grande do Paraíba e você que quer bombear água de forma econômica e eficiente a Agroteca aí tem a solução em bomba solar esses bomba solar que utiliza energia solar para fazer o bombeamento totalmente independente de rede elétrica pode ter eficiência e sustentável quer saber mais a gente tem contato pelo nome 879-9989-101 a Agroteca Bomba Solar lá de São José da Egito deixa só pagar a sua conta de energia para você e lembrando que a Agroteca aí divide no cartão para vocês aí e faz o financiamento aí também viu pessoal dividindo até 72 vezes aí para vocês aí e você que pensa aí em construir e reformar aí pessoal é com a LGM empreiteiro do nosso amigo Marcio Leite a LGM aí que trabalha com acabamento de gesso e obras em gerais pode abraçar nosso amigo Marcio Leite e a todos aí que faz a LGM empreiteiro vamos seguir aí para mais pesquisa aí bora apertar a LGM 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 agora apertar a LGM agora apertar a LGM agora apertar a LGM ele tem... ele dá de 14 quilos bora vou fazer uma poste mais de cima desse 18 bora bora vou apertar a LGM em cima do 10 tem é só pra eu não oxe eu tenho que pegar uma ai menino é gol é cara você tem que encarar o velho tem que pegar no embate pra já era pra ele quebrar eu não bota aí logo pra cá cabrito bom viu é capado inteiro esse ai? inteiro cabrito bom viu tu quer quantos quilos nele? de 20 a 22 quilos esse não vem eu peço 600 nele 600 mas vinte é que tem vinte quilos é garantido vinte é que tem eu faço uma poste que ele tem vinho olha pessoal é bora vamos nessa base ai viu vamos passar pra ele tem vinho bora não mais pesa mas eu sou duro seiscentos quanto aqui viu pessoal tem que dar quarenta aqui bora ai meu amigo IG de um baixo pra já não veio por aqui hoje bora vamos passar? vamos passar? não mas vamos ter um gregado veja eu estou brincando mas ele não estou com eu quero a balança para você da bora vê cheito ai Peritão do Maraquinho Itabira, pé na boca. Três marras, né? Diferenciada. Olha aí. Qual a raça dela, hein, amigo? Essa é diferenciada, né? Isso é Santineco Morada Novo. Ah, Santineco Morada Novo. Olha aí, meu amigo Vigília, olha aí. Santineco Morada Novo. Por isso que eu vi ela diferenciada aqui, ó. Três marras boas, não? Ah, como, meu patrão? A trezento. A trezento. A pedida aqui, pessoal, a trezentos conta aqui, ó. Agora três boas de qualidade, não? É diferenciada, não? Vai mais rio que 700. É diferenciada. Rapaz, já botaram 280 aí, já, pessoal. Essa é diferenciada, não? Três marras, mas a gente tá abrindo aqui, não? É isso aí. Uma bovinha, hein? Parida, pessoal. Olha. Uma bovinha boa, não? Todas três paridas, né? É, todas as três paridas aqui, viu? Três vila boa aqui, viu? É a comércio vila. 1.700. 1.700. 1.700. Nas três aí, pessoal. 1.700 nas três aqui, a pedida, viu? Olha aí. 1.700 aqui, nas três aqui. Minha feridinha de Maguim, tá abrindo a pernambuco. Cuida. Puxa. É. Valeu. Tá falando aqui. É a primeira cria, só de lá que já tem duas crias, viu, pessoal? Bem novinha. Meu padrão, valeu. Obrigado, viu? Então, olha. Olha aqui, ó. É firme o machete aqui, gente, pô. Casal. Casalzinho. Olha, pessoal, como é bonito. É 200 aí, a pedida. Olha, 200 reais aqui, a pedida, viu, pessoal? Olha, casalzinho aqui, ó. 200 reais. Olha, Valentina, como é bonito. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo pra vocês aí, beleza? Pode acabar isso aí. Não, não é lente se fizemos, não. Não tô enfeitosa. Vocês aí que nos acompanham aí. É, galera.